Oi galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E hoje é um vídeo muito especial. Hoje eu vou dar um testemunho sobre uma coisa que aconteceu comigo na última prova que eu corri lá no Ares NSG, em São Pedro, São Paulo. E foi assim, um tapa na cara. Um tapa na cara de Deus. Quem já ganhou um tapa na cara de Deus? Deixa aqui nos comentários se já tomou um tapa na cara assim, igual esse meu. Um tapa na cara bom? Bom. Um tapa na cara justo? Justo. Um tapa na cara. Se você quer saber tudo sobre essa história, você continua aí até o final do vídeo pra você conferir tudo que eu vou contar. Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, por favor. Pra me ajudar a chegar no meu sonho de 100 mil inscritos pra conseguir a placa do YouTube. Vai, gente, me ajuda, por favor. Se inscreve aí, vai. Mas vamos lá, história. Então, galera, eu fui pra uma prova, né, em São Pedro, São Paulo. É bem longe daqui da minha casa. Eu moro em Araruama, no Rio de Janeiro. Acho que eu dei uns 800, 800 e poucos quilômetros. Bem longe, vocês imaginam, né? Aí tem a despesa, né, de ir pra longe, frete dos cavalos, hotel, comida, inscrição, bar. Enfim, todas as despesas de uma competição de Tristamboles. Pra quem não sabe, é puxadinha, salgadinha. E nessa prova, era a minha primeira prova em São Paulo. Uma prova grande com o meu cavalo novo, que é o Taylor Shade. A gente vai ter uma fotinha dele aqui pra vocês. Porque eu só tinha corrido duas provas nele. Uma no Rio e uma no Espírito Santo. Mas não eram provas tão grandes. E lá era uma prova muito maior. E aí eu já tava, assim, nervosa. E também era a minha segunda prova, só. Com o meu outro cavalo, que estava num outro centro de treinamento em São Paulo. E veio pro Rio. Porque eu só tinha corrido uma prova com ele no Espírito Santo. E a gente tinha ficado em segundo. E assim, né, tudo a flor da pele. Tinha três meses que não tinha prova. A gente tava voltando e tudo mais. Fora de ritmo, né? E o coração, né, quase saindo pela boca. Primeiro dia de competição, eu não fui bem. Com o Stone, o meu cavalo que tava em São Paulo e veio pro Rio. Eu derrubei. Foi só ladeira abaixo. E com o Taylor, o meu cavalo, que era a primeira prova lá em São Paulo, com ele. O primeiro, o tambor foi bom. O segundo, o tambor foi bom. E no terceiro, ele totalmente desligou da pista. E virou muito longe. Então, só ladeira abaixo mais uma vez. E aí, fiquei cabisbaixo, tudo mais. Triste, ok, né? Aí, no dia seguinte, no sábado, tinha uma outra categoria. Eu corro duas categorias nas provas. Feminino e amador. Eu já tinha coisa feminina, faltava amador. Gente, eu tava tão desanimada, peça amador, que nem nervosa eu tava. Juro pra vocês. Eu tava muito tranquila. Meu coração não tava disparado. Eu não tava com vontade de vomitar. Porque, geralmente, meu coração fica muito disparado antes de eu correr. Não é sempre. Mas, assim, tem vezes, essas provas grandes, meu coração... E eu não tava. Eu tava muito tranquila. Tanto é que, antes de entrar em pista, eu fiquei conversando o maior tempão com uma amiga minha, que também corre junto comigo. A gente ficou conversando, aquecendo junto. Quando eu tô nervosa, eu não consigo nem conversar. Aí, eu tinha corrido já no Taylor. Corri no meu cavalo. E deu R$17,500, o que é um tempo alto pra ele, sabe? Principalmente numa pista em São Paulo, que é mais leve. E eu fiquei, ai, caraca. E essa minha categoria é muito difícil. Muita gente boa corre. São muitos tempos baixos. É difícil ganhar. Aí, eu tava esperando pra eu correr com o Stone. Já tinha aquecido ele e tudo mais. Tava sentada, né? Montada nele. Com o Eriquinho do lado. Eriquinho é um funcionário do rancho onde os meus cavalos ficam. Ele é muito legal. Muita gente boa. Aí, eu fui e falei assim. Quer saber? Falei pra ele. Essa aqui é a minha última prova em São Paulo. Eu não vou ficar mais gastando dinheiro pra vir pra cá. Só pra passear, chegar aqui e não fazer nada. Só fazer cagada. Eu não vou mais fazer isso. Aí, ele. Tá doido, Taylor? Você só tem cavalo bom. Seus cavalos têm... Tem capacidade pra correr aqui. Você também tem. Eu falei. Ai, Eriquinho. Pelo amor de Deus. Eu venho aqui pra fazer isso. Fazer essa vergonha. Passar vergonha aqui na frente dos outros. Não é gastar dinheiro. Falei, não. Falei, outra coisa. Eu não vou nem pro congresso. Meus cavalos não vão pro congresso. Porque ia ter, né? Vai ter uma outra prova logo depois dessa. Aí, eu falei. Eu não vou, não. Meus cavalos não vão. Eu vou fazer o quê, gente? Vou ali fazer o quê? Aí, você tem que parar com isso. Você tem que confiar em você. Você tem que confiar nos seus cavalos. Tipo, ele já me deu um expor logo. Assim, delicado. Mas, me deu um expor. Tem que confiar nos seus cavalos. Você tem capacidade pra ir nos seus cavalos também. Tem que entrar lá dentro e meter a cara mesmo. E com tudo. Partir pra cima. Tocar o seu cavalo igual você toca em casa. Que vai dar certo. Falei, ah. Ficar entre os três aqui é tão difícil. Que até desanima. Tá bom. Deu a hora de eu entrar. Entrei, né? Fui. Ajeitei meu cavalo e partiu. Foi maior passadão. Tipo, foi muito top, gente. Foi uma passada muito maravilhosa. E... Deu 17,200. Um tempo bom. E eu fiquei em terceiro lugar. Quando eu saí, eu tava super feliz, né? Radiante. Abracei ele. Ele viu? Viu o que eu te falei? Viu que seu cavalo... Viu o que eu te falei? Que seu cavalo tinha capacidade? Que você tinha capacidade? Não pode desanimar não, Thaísa. Não pode ser assim não. Não pode pensar essas coisas não. Eu falei, nossa. É verdade. O Eriquinho falou exatamente a verdade. Tipo, não pode desanimar. E eu... Tomei um cala a boca. Um tapa na cara de Deus. Já que eu tava ali reclamando. Murmurando. E não sei o que. Eu não consigo. Eu não posso. Não sei por que eu tô aqui. Eu tô aqui de figurante. Eu tô não sei o que. E veio tipo, pá. Figurante. Figurante. Fica em terceiro lugar, minha filha. Toma. 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 Porque, gente. Ficar entre os três na minha categoria é muito difícil, tá? É muito pesado. E foi uma passada... Além de tudo, eu fiquei muito feliz porque foi uma passada muito boa. Muito bonita, sabe? Muita gente elogiou. Fiquei mega feliz. E realmente foi muito boa. E aí, depois eu ainda falei com o Fred. Com o meu treinador. Com o Eriquinho. Eu falei, gente. Isso foi um tapa na cara de Deus, tá? Deus veio aqui e falou assim. Para de reclamar. Caramba. Pá. Toma aí. Um tapa na cara. E realmente foi. Foi assim. Na verdade, uma prova de que eu nunca tô sozinha, né, gente? De que Deus tá sempre ali. Por mais que às vezes a gente ache que a gente tá sozinha. Que a gente não deveria tá passando por tal coisa. Que Deus esqueceu da gente. Ele não esqueceu. Ele nunca esquece. Na verdade, ele tá sempre aqui do nosso lado. E ele sabe o melhor pra gente. Olha quem apareceu aqui. Tava pedindo pra entrar no meu quarto. E eu quem? É Manu. É Manuzinha. É Manuzinha. É? É, Manu. Dá oi pro pessoal, filha. Olha como eu sou linda, gente. Olha o meu laço, gente. Olha que lindo. Tô muito fashion. Mas então, gente. E as coisas acontecem no tempo certo. No tempo que Deus colocou pra acontecer. E às vezes a gente fica ansioso, né? Desesperado. Achando que tá errado. Mas não. Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, eu entendi aquilo ali. A gente tem que saber escutar Deus também, né? Então, eu entendi como um recado de sim, minha filha. Você é capaz. Sim, eu tô aqui. Sim, seus cavalos são capazes. Não desiste. Não para de correr provas importantes porque você acha que é difícil. Porque você acha que você não pode. Porque você acha que você é menor que alguém. Foi isso que eu entendi. Porque você pode. E a prova tá aqui. Eu acabei de te provar isso. E eu entendi esse recado. E tamo aí, galera. Tamo aí. Tamo on. Não sei como vai ser a próxima prova. Mas isso aí vai ficar na minha memória. Assim, não vou mais ficar reclamando de barriga cheia. E reclamando, me colocando pra baixo em coisas que, no fundo, eu sei que eu sou capaz. E fica a dica pra vocês também. Esse testemunho. Eu gosto de vir aqui contar meus testemunhos. Porque servem muito pra vocês também. Eu consigo ajudar vocês através dos meus testemunhos. Além de também vir aqui espalhar o amor de Jesus por nós. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui pra mim, por favor. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.